Uma honra estar aqui. Primeiro tem que chamar eu. São Padreiro. Quem me escutou aqui no Baite Amigos relembrar os grandes sucessos com a camisa toda da seleção brasileira. Aqui é a camisa inicial da seleção. Eu sou São Paulino. É... É uma honra a gente estar aqui mostrando o nosso trabalho. São Padreiro comentando 30 anos. É uma honra a gente estar aqui. Bom dia, dia, dia. Vim tirar para vocês. Principalmente para o Flamengo. É uma honra. Nós estamos fazendo shows. Correndo bastante. Mostrando esse CD novo que chama-se So Brasil. Estava trazendo para você. E também o DVD de 30 anos que foi gravado em Salvador. Maravilhoso. Tem emissão no final de semana. Tem esse final de semana. Alphaville e Alphaville. É mais ou menos isso. Até o número a gente esquece. Com certeza. Alphaville e Heliópolis. Um beijo para o São Padreiro e continuam fazendo sucesso. Quem faz 30 anos de sucesso não é qualquer um. Tem uns caras que não sabem nem cantar. Porra. Tem uns caras. 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 Quantas pizzas hoje? Hoje? Hoje eu estou com 450 pizzas. Quantas? 450. Não fico nem vermelho. Fala aí. Muito? Olha, Japa. Peito de peru cremitis. Atum. E calabresa. Fica à vontade, tá, Japa? O que eu trouxe para você, japonês? Viagra? Viagra. Isso aí é Viagra, Japa. Já que você é Viagra. Japonês Viagra. Amendoim do Luizinha. Choupinha das maneiras aqui, ó. Choupeira, personal. Veio no dia certo, né? É isso aqui? É isso aí, ó. É isso aí, amor. Vai tirar a outra. Vai tirar as roupas. Que beleza, hein? Ela fica gelada 25 minutos. Faz o cartão de vocês para chamar alguma pequena canzinha aí? É isso aí, pô. É isso aí, pô. Depois tem como tirar umas fotos? É, olha isso aí. É, eu estou vendo. Estou achando lá. Então, e aí o que você vai fazer com elas? Eu ia colocar isso lá, né? Boa aí, Luizinho. É 30% que deu de álcool menor. Não, tá ligado? A Germânia? Só que a Germânia você conhece. Pô, bem boladinho mesmo, né? Legal, né? Por oito anos. Ele que desenvolveu o que você que desenvolveu? Vai ganhar dinheiro. Ainda mais de festinha essas coisas. Deixando um cartãozinho, então. Mas é o que você falou, meu Marcelino. Alugar, alugar. Pra que eu vou ficar trazendo aqueles trambolhos de chope, não sei o quê? Deixa aí, ó. Alugar, meu porra. Como vai dar? Você vai ver depois como vai dar. Você vai ver depois como vai dar. Quanto tempo está na sua mão? Não está igual? Quanto tempo está na sua mão? Tipo, amanhã ela tem que estar aqui. É, mas ela tem que estar aqui. É, mas ela tem que estar aqui também. Olha o que o Chiquetista que já se viu. Ai, é perdido. É o que ele falou. O copo acaba segurando. Vem bolado, vem bolado. Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Aquele maquinário que estava pra cima. Ele fez invertido. Ele fez invertido. É, é. É, é, é.